Em Goiás, gente, mais de 120 mil pessoas ainda não completaram o esquema de vacinação contra a dengue. Matheus, enquanto muita gente não quer ir completar, tem um monte de gente querendo, eu não consigo entender isso. Abre pra quem quer, né? Exatamente, Manu. Até porque a faixa etária de vacinação contra a dengue nesse momento aqui em Goiás está de 6 a 16 anos. Teve aí um período que abriu geral, né? Pra de 4 anos até 59 anos. Aí muita gente aproveitou pra se vacinar, mas tomou apenas uma dose. 124 mil pessoas aqui em Goiás não voltaram aos pontos de vacinação para completar o esquema de duas doses contra a dengue. Quem tá aqui com a gente pra falar mais sobre esse assunto é a Flúvia Morim, superintendente de Vigilância em Saúde aqui de Goiás. Flúvia, é de fato uma preocupação, né? Já que a vacina na prática só faz o efeito desejado se tiver as duas doses, né? Bom dia. Bom dia a todos, exatamente isso. E nos preocupa ainda mais porque a gente vai começar um período chuvoso. A gente sabe que o período chuvoso é sinônimo de aumento de casos de dengue e nós precisaríamos que todas essas pessoas que tiveram a oportunidade de se vacinar estivessem completamente protegidas tomando duas doses. Lembrando que o intervalo entre a primeira e a segunda dose é de 90 dias. Qual que é o público nesse momento que mais precisa dessa segunda dose, o mais prejudicado nesse momento? A gente há algum tempo já vem trabalhando com público alvo de 6 a 16 anos, mas como foi falado, a gente teve um momento em que a gente ampliou essa faixa etária para 4 a 59 anos, porque as doses na época estavam prestes a perderem a validade e a gente queria utilizá-las. E por isso nós temos aí pessoas de 4 a 59 anos, né? De todos esses públicos que não tomaram a segunda dose. Ou seja, 124 mil pessoas que tomaram a primeira e não tomaram a segunda. É importante, é imprescindível que tomem a segunda dose. Uma dose só não traz a proteção adequada. Você citou aí algo importante também, né? Que é a validade das vacinas, né? Naquela época houve essa ampliação, né? Por conta do vencimento das doses. E nesse momento a gente corre esse risco também? As doses ainda tem aí um período ainda para vencer? Qual que é o cenário atual? Bom, as doses que nós recebemos, elas têm um período mais longo, tá? De validade. Então, nesse momento a gente não corre o risco de perder doses. O que a gente está fazendo é justamente chamar essas pessoas para completar o seu esquema vacinal. Como eu falei, o período chuvoso vai começar e a gente sabe que aumenta também casos de dengue. É importante que essas pessoas estejam completamente protegidas. E onde são os pontos de vacinação? Todos os municípios têm? Como que as pessoas podem encontrar esses locais? Bom, as doses da vacina contra dengue, elas foram distribuídas para os 246 municípios do estado. Então, todos os municípios do estado estão abastecidos. Basta a pessoa entrar em contato com a sua secretaria municipal para saber qual o posto que tem essa disponibilidade de vacina para ele poder se imunizar corretamente. Agora, o período chuvoso está vindo aí, né? Geralmente esse período é o período de proliferação, né? De acasalamento, os ovos eclodem. Ou seja, tem que estar muito preocupado. A gente não está falando aqui de algo que, ah, se puder vai vacinar. Não, a gente precisa vacinar. Exatamente. É certo. Período chuvoso vem com aumento de casos de dengue. Geralmente nosso pico é entre os meses de janeiro a abril. Mas os casos já começam a aumentar ali no mês de novembro, vai depender de quando começarem as chuvas. Mas é importante, como eu falei, a dengue é uma doença que pode matar, sim. Em Goiás, só em 2024, foram 384 óbitos por dengue. Entre esses óbitos a gente tem adolescentes, a gente tem crianças, a gente tem adultos jovens, tem idosos também. Infelizmente, a vacina nesse momento ainda não é liberada para os idosos. Mas para todo esse grupo que tem direito à vacina, a gente orienta para tomar a segunda dose e se proteger. Existe uma previsão, quem sabe, de uma ampliação? Talvez como já ocorreu ou então para uma próxima faixa etária? O Ministério tem falado na reavaliação da utilização dessas doses no Brasil, mas nesse momento não tem uma previsão de ampliação de faixa etária. Obrigado, viu? Flúvia Morinho, superintendente de Vigilância em Saúde aqui de Goiás. Então é isso, nós estamos na faixa etária de 6 a 16 anos, né? Para quem não tomou nenhuma dose pode procurar algum ponto de vacinação. E quem já tomou uma dose, independente da idade, tem que procurar esses locais para tomar a segunda dose, Manu. E lembrando, gente, a dengue, além de ter esse risco maior, né, de até causar a morte ou deixar sequelas, zika, chikungunya, que são outras doenças também transmitidas pelo Aedes aegypti, quem pega dengue fica prostrado, viu? Eu peguei dengue duas vezes já, eu vou te falar, é muito ruim, é muito ruim. Parece que a gente não consegue nem levantar da cama direito sem sentir uma dor, sem sentir um mal-estar. Então é melhor se prevenir. Manu, volto com você. Obrigada, Matheus, pelas informações. Agradeço a Flúvia também, eu também peguei, Matheus, acho que há uns dois anos, me internei, tive que internar por cinco dias. Foi terrível, a minha foi quase uma dengue hemorragia, que digo para vocês, gente, até hoje o meu corpo tem consequências da dengue. Parece que tudo inflama no corpo da gente. Então não pense que é só aquilo ali, sabe? Se previna, se você estiver nesse grupo, nessa faixa etária, que pode ser vacinado, você que está nos acompanhando, às vezes tem um filho, uma filha que pode ser vacinado, por favor, leve. Ah, eu tomei, deu a segunda, primeira dose, Manuela, mas aí gripou, pegou isso, pegou dengue, pegou covid, pegou sei lá o quê, e agora eu não consigo mais voltar lá porque tem que estar com a saúde boa. Espera o prazo, deixa voltar a saúde ao normal, vai lá e vacina. Aconteceu isso com a minha filha. Passaram alguns dias a segunda dose, porque ela estava com uma virose, gastrointestinal, depois gripada, quando está tudo ok, volta lá e vacina, não tem problema. O que você não pode é deixar de dar a segunda dose, senão vai perder o efeito daquela primeira, entendeu?